Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann e hoje nós vamos falar sobre a Teologia da Libertação. Muito bem, um seguidor aqui do canal sugeriu que fizéssemos um vídeo, né Carol? Explicando o que é a Teologia da Libertação. No passado, nós gravamos vários podcasts sobre esse tema, explicando sobre o marxismo cultural e como os comunistas infiltraram-se na Santa Igreja de Deus com o objetivo de destruí-la por dentro. E você ainda pode ouvir esses podcasts lá no site dos Cooperadores da Verdade. Hoje então nós faremos diferente. Vamos gravar este vídeo dividindo em parte 1 e parte 2. E se acharmos necessário, quem sabe até uma parte 3. E nessa primeira parte vamos usar uma linguagem bem simples, como eu fazia com os meus alunos do ensino fundamental. E mais adiante vamos gravando outros vídeos para aprofundar o tema. Ok? Bem, seguindo este raciocínio, a primeira coisa a fazer é explicar que a Teologia da Libertação não é uma Teologia e ela não liberta de nada. Em primeiro lugar, ela não é uma Teologia, ela é uma Ideologia. Veja bem, o que é Teologia então? Teologia é o estudo da existência de Deus, das questões referentes ao conhecimento da Divindade, assim como da sua relação com o mundo e com os homens. A Teologia da Libertação, que a partir desse momento, vamos combinar, chamaremos de Ideologia da Libertação, se diz uma Teologia Cristã e, mais especificamente, para nosso desgosto, uma Teologia Católica. Mas a Teologia Cristã, Católica, ela é cristocêntrica, ou seja, tem Cristo no centro. E na Ideologia da Libertação, o homem é que está no centro, portanto ela é humanista. De uma maneira ludibriosa, para tentar enganar e levar à perdição muitos católicos, os clérigos comunistas chamam a Ideologia da Libertação de uma corrente teológica. Na palavra Teologia, nós encontramos o prefixo Teo, do grego Deus, e o sufixo Logos, também do grego Estudo. Portanto, nós temos a palavra que diz Estudo sobre Deus. Da mesma forma que Geologia é o estudo da terra, a Biologia é o estudo da vida, Zoologia é o estudo dos animais e assim por diante. É isso mesmo. E no vídeo passado, nós vimos que existe um único Deus. E embora alguns pagãos tenham sua própria teologia, para estudar os seus demônios, nós aqui estamos falando especificamente da teologia cristã, que estuda a fé acerca de tudo quanto se relaciona a Deus, aos propósitos divinos, as relações entre Deus e o homem, a Bíblia e outras fontes consideradas divinamente inspiradas, e também a doutrina cristã. Encontra-se expressa basicamente em quatro grandes seções que são teologia sistemática, teologia bíblica, teologia prática e teologia histórica. A teologia sistemática pode se dividir em dois ramos, a teologia dogmática e a teologia moral, e ela engloba várias áreas de estudo, como por exemplo, a Cristologia, que estuda Cristo, bem como a sua vida, missão, natureza e relação com Deus e com a humanidade. Também a Pneumatologia, que estuda o Espírito Santo. A Soteriologia, que estuda a salvação. A Eclesiologia, que estuda os múltiplos aspectos e facetas da igreja. A Escatologia, que estuda o fim do mundo, fim dos tempos e o destino do homem. A Teologia Sacramental, como o próprio nome já diz, que estuda os sacramentos. A Ramartiologia, que estuda o pecado e o mal. A Angeologia, que estuda os anjos e a sua missão. A Demonologia, que estuda os demônios, particularmente Satanás. A Mariologia, que o próprio nome já diz, né? Que estuda, é um estudo teológico sobre Maria, a mãe de Jesus. Entre outros, tudo isso eu estou me recordando aqui do tempo da faculdade de Teologia, né? Já a Teologia Bíblica, usa e organiza os resultados da exegese. E estuda também a evolução e o desenrolar da revelação progressiva de Deus à humanidade. Passando, obviamente, pelo Antigo e pelo Novo Testamento. A Teologia Prática engloba a Teologia Litúrgica, que estuda os múltiplos ritos ou atos de adoração e culto da igreja nas suas mais diferentes expressões, né? A Liturgia. Também a Teologia de Direito Canônico está na Teologia Prática, né? Que estuda o poder da igreja de legislar enquanto sociedade hierarquizada e instituída por Jesus Cristo. É o que nós chamamos de Código de Direito Canônico. A Teologia Pastoral cuida da aplicação prática dos ensinamentos teológicos, a ação ou pastoral da igreja e a vida cotidiana de cada fiel, incluindo a sua formação. E a Teologia Espiritual, que estuda a caminhada de configuração da personalidade humana até esta atingir a santidade e, inclusivamente, a perfeição. Essa Teologia, que também faz parte da Teologia Prática, engloba ainda a Teologia Assética e a Teologia Mística. E por fim, mas não menos importante, a Teologia Histórica, que é o estudo da história da doutrina cristã. E onde se encaixa a Ideologia da Libertação nisso? Isso mesmo, ela não se encaixa, pois como nós já dissemos, não é uma teologia e sim uma ideologia humanista. O problema é que qualquer bobagem, como a Teologia da Prosperidade, por exemplo, é vista como uma corrente teológica ou até mesmo como doutrina cristã. É, infelizmente, né? Mas agora que ficou claro que o movimento comunista dentro da Igreja Católica, que se autodenomina Teologia da Libertação, de teológico não tem nada. Então precisamos lembrar que no marxismo, ideologia é a totalidade das formas de consciência social, ou seja, que abrange o sistema de ideias, que legitima o poder econômico da classe dominante e o que expressa os interesses revolucionários da classe dominada. Você entendeu? Não? Tá, então vou resumir. A Ideologia da Libertação é luta de classes. Bem, como nós falamos lá no início, além de não ser uma teologia, ela não liberta. Portanto, não poderíamos chamar de libertação. Jesus Cristo veio nos libertar da escravidão, da escravidão do demônio, do pecado. Morreu na cruz para nos libertar, para nos salvar. Jesus derramou todo o seu sangue para a nossa libertação do mal e da condenação eterna. A libertação que eles pregam é a libertação do pobre, do excluído, das garras da classe dominante. E nesse grito dos excluídos estão as feministas com o seu direito de abortar, os povos negros, indígenas, etc. O movimento LGBT, XYZ. E pode, inclusive, ser a própria natureza, que é explorada pelo ser humano. E o ser humano se tornou um câncer para o planeta e pela natureza. Eles querem que você acredite que Jesus Cristo não é Deus feito homem, mas um guerreiro, um Che Guevara, um Fidel Castro, um revolucionário. Alguém que luta pela causa dos pobres e oprimidos. É o Chapolin Colorado. Ou seja, estão tentando te enganar. Por isso não é ideologia da libertação, mas ideologia da enganação. Pois bem, a ideologia da enganação surgiu mais especificamente na América Latina, na década de 60, e ganhou adeptos principalmente nas comunidades eclesiais de base. A partir dos anos 80, nós pudemos sentir mais de perto a sua ação. Foi então que o cardeal Ratzinger escreveu um importante artigo, intitulado Eu vos explico a teologia da libertação, onde ele deixou claro todo o seu perigo. E entre as afirmações do então cardeal prefeito Josef Ratzinger, encontramos a seguinte, abre aspas, A gravidade da teologia da libertação não é avaliada de modo suficiente, não entra em nenhum esquema de heresia até hoje existente. É a subversão radical do cristianismo, que torna urgente o problema do que se possa e se deva fazer frente a ela. E analisando este artigo, Dom Estevam Bettencourt afirma que o autor mostra que a teologia da libertação não trata apenas de desenvolver a ética social cristã em vista da situação socioeconômica da América Latina. Mas ele revolve todas as concepções do cristianismo, a doutrina da fé, a constituição da igreja, a liturgia, a catequese, as opções morais, enfim. O que nos leva a concluir que a ideologia da enganação, ou teologia da libertação, como eles insistem em chamar, não é igreja católica, não é cristianismo, mas é uma nova versão do cristianismo. Uma versão completamente deturpada do cristianismo. E é sobre isso que nós vamos falar na segunda parte deste vídeo semana que vem. Até lá! Ah, se você gostou da primeira parte deste vídeo e já está ansioso pela segunda parte, então já deixa aí o seu like, né Carol? Isso mesmo! E também já escreve aqui nos comentários o que você achou desse tema, se você gostou, se você quer ver a parte 2, a parte 3, enfim, pode sugerir aí nos comentários. E compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora, é de graça. Ajuda muito o canal a crescer. Clica também no sininho para receber todas as nossas atualizações. E nos siga lá no Instagram, é só procurar por Raimann. Isso mesmo! E nós queremos agradecer de todo o coração a você que nos ajuda todos os meses, com as suas orações e também com as suas doações materiais. Deus abençoe. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém! Ah, e amanhã é quarta-feira, dia de Orando com o Padre Pio aqui no canal, ao meio-dia, não perca! Música 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 Música